Inscreva-se no nosso canal! Ahn, cadê, 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 achei, 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 peraí, 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 deixa eu botar no microfone, cê tão ouvindo? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Ficou bom? Tá ficando bom, tá? Não tá horrível, tá horrível? Não, não tá horrível, tá horrível porque tá horrível, porque eu sou ruim, mas vai ficar bom. Não, meu piano não é de verdade, meu piano é digital, eu quero um piano de verdade, pra alguém me der eu aceito. Vamos fazer uma vaquinha? Lembra quando a gente fez o Jetta Gamer? Vamos fazer a meta do piano gamer? Eu quero muito um piano, de verdade. Nossa, vai ser muito legal. Você pensou, tipo, nossa, meu sonho. Tipo, eu não preciso fazer uma meta, assim, eu poderia comprar um piano, mas, ah, ah, eu quero muito. Para, não, não, sem piano, sem piano, não, 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 piano mal. Eu fui na loja, eu mandei mensagem para a loja, eu fui na loja, eu toquei o piano, o que eu quero. Toquei, encostei nele, toquei. Me apaixonei. Ah, queria muito. Ah, ah, socorro. Ah, sei lá, nem qualquer coisa. Ah, eu queria muito. Vamos comprar um piano? Eu tenho que me mudar primeiro, senão é um rolê pra mover o piano, tipo, 2K pra mover o piano. Ah, eu quero. Quero muito. É um, é um hobby, né? Não é, não é uma coisa que é um dinheiro jogado fora. Eu ia comprar. Não seria o fim do mundo. A gente parcela, dá pra parcelar. Parcela em 36 vezes. Tá, onde é que a gente tá aqui? Sindra Kled Kaisa, chanto. Eu queria muito jogar de pike. Um piano acústico mais barato que existe no mercado. Mentira, tem uns mais baratos. Mas, piano acústico de entrada da Yamaha. Yamaha, custa 45K. Mas a gente pode parcelar, hein? 30 anos, tá de boas. Eu tô confuso. Tô confuso contra o que que eu tô. Não, eu tô contra a Sindra, né? Só pode. Ah, ataque speed, ataque speed, ataque speed. Não, eu sempre esqueço. Por quê? 45K eu compro um carro. Bom, mas aí você vai comprar carro. Aí você vai ter que gastar com manutenção. Vai ter que gastar com IPVA. Vai ter que gastar com a gasolina, que a Petrobras aumentou o custo do combustível em 3,5% nessa semana. Seu carro vai perder 20% do valor assim que sair da loja. O piano, não. O piano ali, ó. Dá uma afinadinha uma vez por ano. Tá show. Tá novo. Choices. Esse é o mal do brasileiro. A gente tem na nossa cultura que comprar carro é bom. Comprar carro... Brasileiro adora comprar uma casa. Comprar, financiar um apartamento. Vai ficar 30 anos pagando o triplo do valor. O brasileiro adora gastar dinheiro com juros. Você precisa fazer os juros trabalharem a seu favor. E não contra você. Que é uma live de cultura. Pera, é uma caixa jungle. Eu não pensei nisso. Eu vim com o MR. Ah, que burro. Ah, mula. Neste caso... Bom, eu vou de Dora no ringue de qualquer forma. O piano não anda com 200km por hora. Nem o carro de 45 mil anda com 200km por hora. É porque a gente não tem educação financeira, cara. Por isso que os canais de finanças do YouTube fazem tanto sucesso. Eu já decidi que eu vou andar a minha vida inteira de Uber, cara. O negócio de gastar dinheiro com o carro é... Curado. A não ser que seja uma necessidade extrema. Pra mim não é. Então... Ela não pegou o quê? Ou ela só não tá afim de destacar mesmo? Estranho, né? Geralmente as Fiora... As Irelia e Level 1 são tudo serelepe pulando de um lado pro outro. Ela começou de stun. Ué, estranho. Não é usual. Bom, eu não... A Kaisa deve ter começado Red, né? Consigo imaginar ela tendo outro start. плит servido. Tal, 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 tal. Ê, bot lane. Eu perco bem se eu fornei lá. Ôi! Ohe, haha, haha. Ai, o ataque speed faz tanta falta nessas horas. Olha isso. Aii, ia ser muito menos estressante se eu tivesse ataque speed. Ah, ela gastou... Ela tem uma poção ainda, eu não tenho, ó. Poção corrupta. Acho que o jeito correto de desviar do E dela É sempre pro lado Que isso? Nossa, isso pegou Que fake Se fosse um jogo competitivo Teríamos que dar vala Mentira, não teríamos que Mas poderíamos Poderíamos tê-la assassinado Ai meu Deus Isso aqui não faz sentido Porque Fiora é hard counter de Kled Ela foi solada pelo Kled Mas é do meu time Então as pessoas jogam o bumbum Credo, tem MR, cara Não é medrosa Só tem eu de dano mágico Nossa, que criminosa Por isso que eu não tava dando dano Caramba Primeiro item, né, Gatron Vai fazer Witch's End, né Também não é tão forte Ela fechar Witch's End Ficar sem Trinity é meio chato pra Irelia A não ser que ela tenha comprado Só isso daí E vai fechar Trinity Com isso Mas nossa, super medrosa Tomara que o Kayn faça azul, né Nesse jogo seria bom Não tem mana pra trocar Ah, tem sim Porque tem esse item roubado aí Ok O Ignite tem cooldown mais alto do que a minha ult Toma base Será que eu mudo minha build Por causa dessa Essa Negatron dela? Acho que não tem necessidade Ah, que que é isso? Tem um Kled aqui What the fuck? Pera que ele veio ajudar ela a resetar? Não basta ter Negatron? Mano, que isso aqui? Ela tá maluco Aí fora doido Será que era uma matchup válido Eu viro de Conquistador? Não, né Acho que é besteira jogar de Conquistador Os Echos de Jungle que eu vi Não estavam de Conquistador também Esse jogo vai ser um pouquinho tenso Se ele se estender muito, eu acho Mas se bem que a gente tem a Fiora, né Tá de boa Hum, ele vai conseguir lutar? Boa Nossa, lindíssima play Felizmente morreu, mas foi lindo É, tive que flechar pra pegar a kill Foi um pouco chato Mas tá de boa Nice, o Caim evoluiu já E ele é azul A gente precisava ter dano físico bruto nesse game Pensa se ela tem flash Se pá, ela morreu Tava pensando talvez fosse bom fazer Uh, ele matou? Ou ele morreu? Se ele morreu, deu ruim Lindíssima Fiora, matou todo mundo no bot também Show Deu muito bom Nossa, ela desceu Tá bastante dano nessa torre Vai, leva Nossa senhora Nem ligo, levaria de novo Vendo minha pink Ah, eu vou vender, cara Minha pink tá no jogo há muito tempo Ou aquela ali não é a minha Não lembro Mas tudo bem, ninguém precisa saber que eu vendi Sim, é normal, Syndra Não é que é normal, mas Não é raro, Syndra bot lane Não é tão raro, não Eu podia ter se jogado melhor isso Dava pra sair É que na real eu não tava contando com o Kled também Não tivesse o Kled, já seria É muito legal fazer isso com os Kleds, cara Ué Nossa Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Tadinho Ele caiu no meu Eu bentei ele Porque eu sabia que não tinha como a gente matar o Blitz Mas eu continuei Eita, que isso Loidona Saiu da Redemption Isso aí não pode É assim que a gente perde o jogo Uma fiora absurdamente forte se matando Isso aí não pode Isso, tá o time inteiro lá Caramba, penta aqui o do Pyke Do... Caim Dá pra brincar com ela Hum, eu não sei onde tá a Irera Vamos continuar então Baro só puxando o top Eu poderia resetar Deveria resetar Mas como a gente não tá resetando ele no top Eu vou esperar pra tentar resetar com eles Entendi Hum, agora eu não sei o que eu quero Eu tô tendendo pra Void Staff Porque eles tem muito... Muita MR Não sei, não sei Um de Rabadon mesmo They're greedy Eu queria que a Fiora caçasse o Kled O Kled me quebra na porrada Na verdade, talvez eu bata nele Se eu conseguir estender a luta Mas é difícil Nossa, não vou nem andar Ok, dá pra gente puxar top Porque eu vou me curar Porque eu tenho uma runinha de Spell Vamp Não, é uma puta escura É, eu vou sair Porque eu não sei se a Irera subiu Não quero morrer Dá dinheiro pra ela Hum, e de repente Uma Irera forte Ela me quebra na porrada Ah, tá Por isso que eu gosto de TAP Com um jungler forte Dizendo o físico Ela faz MR O Kain arranca a cara dela fora Nossa Senhora Ah Ah, fuck Por isso que eu tenho que fazer bota de ME Pra não tomar tinha em CC Ele tem CC na Syndra CC na Irera Não reduz nada do Blitz Mas acho que reduz o Silence Mas Não é um Blitz nem dá Silence mais, né Tô viajando Ou dá Silence Não sei Não lembro Ai Com bem chato, cara Não dá tempo dele lutar também Ai, é muito chato, cara Não dá tempo Insuportável O Silence também Né, aqui de Luden é ruim Não é Não dá Não dá pra fazer Você perde Protobelt Protobelt é incrível Tem tudo que você precisa Dashzinho pra chegar mais perto Um pouquinho mais de HP Pra aguentar a luta Ganha Wave Clear Quando você não quer usar o que Sei lá Não vale a pena Protobelt é É top Quero ver me dar stun agora, Kenga Clash não tem muito o que fazer lá Ele vai com certeza Me parar aqui Eu não boto fé que eu ganho dele, não Sozinho Ah, Kenga Vou brincar um pouquinho com ele Não dá BD Tem que puxar Porque senão vai ser Eles vão farmar muito Nossa Nha Ah KS Padrona Tchau 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 Tchau, tchau.